Fala aí galera, fazendo um vídeo aqui agora só pra vocês ficarem cientes de como a importância de um omite desse aqui com testador de barra de LED Fiz aqui uns testes aqui, fizeram já um trabalho nesse aparelho aqui, se você for medir aqui, você vai ver a alteração nessa linha aqui Eu vou fazer uma medida aqui com uma mão meio complicado, mas eu vou conseguir aqui fazer uma medida pra vocês verem Olha quantos volts tá dando aqui, tá consumindo em cerca de 18 volts essa barra aqui Sendo que essa barra aqui ela consome 12 volts, ela não consome essa tensão toda Olha aí, tá consumindo 18, 16, fica variando 17, 18, sendo que aqui se consome 12 volts só Olha aqui, ela é normal, pra vocês... Medindo a barra pura, sem passar pelo conector, tá dando 12, 13 volts, ó, 12 volts Tá variando por causa da tensão aqui, ó, mas 12 volts, ó, porque eu tô mexendo, ó 12 volts, todas essas barras aqui na parte de trás dá 12 volts Sendo que essa aqui também tá dando 12, ó lá De consumo Se eu medir atrás desse conector aqui Ela tá dando 17, ó lá Tá vendo? Isso quer dizer que isso aqui é um bom contato, alguma... Tá dando, criando uma resistência aqui nesse conector aqui Entendeu? Esse conector tá criando uma resistência Viu a importância do multímetro? Eu faço uma medida aqui nessas... Nesses conectores aqui E é todas as barras, essas três barras tá dando a mesma tensão Essa aqui tá dando 31 volts de consumo No total dela Sendo que... Sendo que... No caso aí tá alto, ó Ó, 33 volts, 34 volts essa barra aqui, ó Inteira Essa aqui... Ó, tá dando 28 volts de consumo 28 volts de consumo Essa aqui... 28 volts de consumo Essa aqui... 28 volts também Todas elas estão dando 28 volts menos uma E significa Que tem alteração Aí, 28 volts também Significa que tem alteração nessa barra Só pelo fato de tá acendendo não quer dizer que tá bom Então quer dizer que tem defeito aqui, ó Foi feita uma medida nesse conector aqui E descobri que... Que o problema tá no conector Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ponte igual foi feita aqui, ó Que fizeram aqui já Fizeram um trabalho aqui já E vocês vão ver que vai dar a mesma medida agora Vai dar em torno de 12 volts Aí, pessoal Eu fiz uma pontezinha aqui, ó Só pra fazer a função do conector Eu vou medir aqui agora Com... Com multímetro Peraí Ó lá Ela tá acendendo Olha quanto ela foi agora 12 volts 12 volts de consumo O mesmo das outras Ó lá Tá vendo? Todas elas Tá consumindo 12 volts Peraí Todas elas consomem a mesma tensão E significa que o problema tava no conector aqui Consumindo uma tensão Mais elevada Isso pode ocasionar que a televisão Entra em proteção Pelo fato de... De aumentar o consumo dos LEDs Fazendo acionamento da tensão Da proteção ao AVP, na verdade, né? Eu vou ver aqui, ó O consumo geral dessa barra aqui Vai tá em torno de 28 volts, ó Tá vendo? Agora, por causa do conector que tá... Tá normal Só o fato do LED tá acendendo Não quer dizer que não tenha deficiência aqui no circuito Pra isso vocês tem que montar um... Um omite desse aí Que tá aí no... No caso, no canal Ensinando a fazer Olha lá a outra, ó Todas elas dando 28 volts De consumo É isso aí Isso aqui foi uma dica rápida aí Com certeza vocês já sabem disso Mas pros novos... Pras novas pessoas aí que entrar aí E tiver alguma dificuldade Tá aí, ó Essa dica aí Fica aí Valeu